A população que está me ouvindo aos senhores vereadores e a todos vocês, é onde eu me referi que a casa de farinha não tem nenhuma pedra de alicerce. Eu fui informado pelo vereador Ivan que o prédio está pronto no local. Peço desculpas mais uma vez. Não, tem um prédio já levantado no local, mas seria feito. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Todos tenham boa noite. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por dar mais uma oportunidade de estar aqui hoje presente, revindicando, defendendo os direitos do povo, é com quem, o qual eu tenho compromisso. Senhor presidente e colegas, ouvintes, eu quero aqui voltar aqui e passar as palavras que a gente sempre tem, que fala aqui, não é a primeira vez, e passar as palavras do colega Hugo, eu já estava aqui para falar sobre o que eu vi nas redes sociais, principalmente no blog, deixa comigo, Macajuba. A nota sobre a casa de farinha é uma das histórias que eu venho acompanhando de muito tempo, eu moro no meu distrito, sei daqueles problemas que existem lá. Eu quero dizer, o senhor foi infeliz, colega Hugo, que em dizer que a casa de farinha que está inadequada é atual hoje, porque eu quero fazer uma pergunta. A casa de farinha que é inadequada é a que hoje funciona dentro de uma cidade, dentro do povoado, onde existe o mau estado, fedor, mau cheiro que vive lá, as pessoas trabalhando num péssimo estado, que existe, se encontra aquela casa de farinha, ou a outra que foi, já estava breve, já coberto, já ia chegar já à conclusão, que foi construída na periferia do nosso distrito, porque antes estava legal e hoje não está, porque aquele ali sempre foi um pedido da população, principalmente daquelas pessoas, daqueles moradores da rua de cima, por ter muito problema com o mau estado, com o mau cheiro daquela casa de farinha, fez o pedido ao prefeito Tacis. Então, ele atendeu o pedido das pessoas, procurou um local fora do distrito, já é vizinho a uma pastalha, uma pastalha do senhor, que hoje é do senhor Jaime, não é dentro da cidade, é uma área que ele negociou até com o meu pai. O campo vereador Ivan, nessa época, fazia parte do governo, participou, tenho certeza, que ele participou também da escolha do local, então não veio, sempre, quando foi para mudar aquela casa de farinha, apareceu vários problemas, o vereador lembrou também, fez uma baixa assinada, para não construir aquela casa de farinha ali, sempre vem esses problemas, essas coisinhas, que isso aí se torna, tudo se torna, nibirra política, é o que eu acho, e que muita gente, a população lá do meu distrito, entende que é esse baixa aí que eu falei. Eu não vejo o porquê, mas devolver um dinheiro desse que veio, que podia ser investido, pode ser investido, que podia ser investido dentro de outras coisas, que cabe que a lei permita investir esse dinheiro. Eu vejo tanta dificuldade que as pessoas, os pais de família aí, sofrendo, passando dificuldades, precisando de trabalho, e não haja um dinheiro de serviço, que podia olhar e olhar naquilo que pudesse ser gasto esse dinheiro, e investir esse dinheiro no município, não devolver ao cofre público, que o nosso município está pobre, está precisando de mais dinheiro, não devolver o que vem, se há possibilidade de ser gasto esse dinheiro no município, por que não? Eu quero aqui também, mais uma vez, eu volto aqui a pedir do nosso senhor, que mora lá no Navegante, na fazenda do Senhor Zalito, volto aqui a falar, a pedir dela, que ela pediu uma água, já tem três ou quatro meses, nunca chegou essa água de lá, vão dizer, tem alguns vereadores aqui, algum vereador que vai dizer que é próximo ao poço, mas nada justifica, o poço não funciona todo dia, e uma senhora que tem seus direitos de seu abastecimento, viver carregando água, direto na cabeça, ninguém merece isso, então ela me pediu que eu cobrasse aqui, e mais uma vez, já tem uns quatro meses que ela está na espera dessa água, e eu vejo assim, aí, aonde vem, vários, tem carro-pipa aí, tem do PAP, tem outros carros da própria prefeitura, algum município não está totalmente seco, alguma localidade que falta água, não abastece, eu não sei porquê, porquê, tanto pedido de água não tem, e eu vejo alguns vereadores que falam aqui, que é no governo federal, no governo estadual, algum dia, se entender, pode, mas, geralmente, o governo, que eu vejo falar, o governo se envolve mais no município, é quando existe seca, quando o município está decretado, está de calamidade, mas agora eu não vejo isso, então, os carros que estão aí, que existem no município, é suficiente para abastecer as pessoas que estão necessitando do abastecimento da água. Eu volto aqui a falar também, essa semana eu ia, ontem, eu ia descendo, voltando para Nova Cruz, na valeta ali, algum vereador já cobrou também, já cobrou aquela valeta ali, próximo, à casa de, na entrada do senhor Leopardo, que ele fez a entrada, mas, ali, necessita de voltar de alguma maneira, e eu, semana, eu vi um caminhoneiro, eu ia subindo até mais um senhor, que eu vim trazer ele, e aí, se eu não amudeço a velocidade que eu estava, não dava para passar um carro para o outro, ia terminar acontecendo com um acidente. E, eu quero também aqui, convidar a toda a população macajubense, para participar da festa do Padroeiro, lá do meu distrito, de Nova Cruz, o Padroeiro São Miguel, que está sendo realizada, e vai ser finalizada no domingo à noite. Eu quero convidar todos os macajubenses, e, eu quero também, dizer, a todos, por mim, que eu estou aqui para defender o direito do povo, para defender as pessoas, que qualquer coisa que tenha, que venha ser a verdade, que pode me impapurar, que é um direito, é um trabalho meu. Eu quero, eu quero mais uma vez, eu gostaria de dar uma parte, por favor, primeiro, eu quero saudar os companheiros, que vieram hoje à Câmara, e o Morir, o Dia Dia, o Gilão, o Pernando, todos que estão aí, e continuam vindo até para participar, para saber o que acontece na vida política, do assunto assim. Eu gostaria de dizer, o velhador Alves, que eu disse o seguinte, eu não tive, medo, dos pitbull, quanto mais de vira-lata, foi isso que eu falei. é bom saber, porque homem, a gente trata como homem, moleque, como moleque, entendeu? Não adianta, eu queria tirar, aqui, eu queria botar a palavra de amor, como eu falei, foi outra coisa, e dizer, que mais uma vez, você insiste nessa questão de campo, de trator e tudo, que era uma associação, que o grupo do PMDB, mandou a Policidade, para tomar, para roubar, roubar, o que não era deles, porque esse PMDB, você liderado por Jardel, o árbitro de vocês, é, meter a mão do alheio, e quiseram roubar, e eu não deixei, levar o que não era de vocês, entendeu? E continuo dizendo, a todos aqui, eu estou aqui, e vou defender, todos, e acabar, o que você fazia aqui, vivia aqui de chacotinha, com um, com chacotinha com o outro, então aqui, tem que me respeitar, enquanto eu estiver aqui, vai ter que me respeitar, entendeu? E já disse, falta dizer, se eu preciso, eu chego aos treinos, é, por não ter mais nada a falar, por hoje, agradeço a Deus, mais uma vez, e a todos os ouvintes da RBFM, aqui presentes, todos, tenham uma boa noite, e uma boa semana, obrigado a todos.